Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ouça agora uma mensagem à luz das Escrituras Sagradas. Abra o seu coração. A Bíblia diz, 1 Coríntios 10, 20 e 21. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Vamos fazer um oração, irmão. Senhor Deus, nosso Pai, pedimos neste momento que o Senhor fale conosco nesta noite através da Tua Palavra. Que conhece a todos que estamos aqui e o que nós precisamos ouvir. Ó Deus, fala conosco. Toque em cada vida. Fala-nos sentir, Deus, o poder da Tua Palavra em nossa vida. Que Teu Espírito Santo pere no profundo nosso ser, na nossa alma, no nosso espírito. Nós te pedimos no Teu nome, Jesus. Amém. Nós vamos falar hoje, irmãos, sobre participar. Participar. O que significa, irmãos, esta palavra participar? Mas o que significa estar em comunhão, ter parte ou tomar parte de alguma coisa? Entrar em contato, comunicar-se, relacionar-se, associar-se com alguma coisa ou com alguém. Isso é participar. Hoje nós estamos participando deste culto. E ao participarmos deste culto, nós estamos interligados. Todos estamos, neste momento, no mesmo ambiente, numa mesma atmosfera. Hoje o Espírito que atua aqui está atuando em todos nós. Porque nós estamos participando juntos. Aqui do culto, adorando a Deus, louvando a Deus e ouvindo a Sua Palavra. Então, de uma certa forma, nós somos atingidos, somos influenciados por esta atmosfera. Porque, neste momento, nós estamos na presença de Deus. E Jesus disse, ao me tiver dois ou três reunidos no meu nome, ali estarei. Então, Ele está aqui. Nós estamos juntos, participando, sentindo o mesmo Espírito. Estamos juntos na mesma presença. A presença que envolve este lugar é a presença de Jesus. E todos nós estamos fazendo parte dessa presença. Estamos em comunhão com essa presença. Estamos em contato com essa presença. Porque estamos aqui reunidos num culto, participando todos juntos, no mesmo Espírito, numa mesma finalidade. Então, estamos, neste momento, nos tornamos uma só pessoas. Ou seja, nos tornamos um só. Porque participamos todos de uma única coisa. Quando nós tomamos parte de alguma coisa, tornamos-nos cúmplices deste algo. Entramos em comunhão com o mesmo. Passamos a ser coniventes com tudo o que está acontecendo no nosso ambiente. Porque estamos juntos. A partir do momento, irmãos, vamos usar por um exemplo. Se uma pessoa anda com maus elementos. Se as pessoas andam com ladrão, com assassinos, com pessoas drogadas. Se nesse momento, irmãos, bater ali um policial. O que vai acontecer? Ele não vai escolher quem ele vai prender. Ele vai abordar todos e vai levar todos para a cadeia. Porque, irmãos, todos que estão juntos ali, se tornam cúmplices do que está sendo feito ali. Pelo fato de andar junto, pelo fato de estar junto. Tem acreditado que diz, diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Porque, querendo ou não, nos tornamos idênticos, iguais. Fazemos parte. Somos coniventes. Porque, a partir do momento que você se dispõe a estar junto no lugar, você é conivente com aquilo. Você está aceitando aquilo. Pois, se não tivesse, você não estaria lá. Então, Paulo nos ensina, pela palavra de Deus, meu irmão, que nós não podremos ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Paulo disse, eu não quero que sejais participantes da mesa dos demônios. Por que, irmãos, que Paulo está dizendo isso? Por tudo isso que nós falamos aqui. A partir do momento, quando um cristão, ele participa da mesa dos demônios, querendo ou não, ele passou naquele momento, entrar em comunhão com aquilo. Ele acaba, irmãos, querendo ou não, se tornando cúmplice. Ele passa, naquele momento, irmãos, é ter parte naquilo que está fazendo. Naquela mesa que ele está participando. Porque, se a mesa é dos demônios, a atmosfera daquele lugar, o ambiente daquele lugar, é demoníaco. É um ambiente de trevas. E Paulo disse, eu não quero que vocês sejais participantes dos demônios. Se nós voltarmos um pouco, irmãos, no versículo 14 e diante, vemos o que diz. Portanto, meus irmãos, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a sábios. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênçãos que abençoamos não é comunhão no sangue de Cristo. O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo. Então, Paulo está dizendo que, como nós participamos da mesa do Senhor, e quando lhe diz participar da mesa do Senhor, é que nós estamos em comunhão com o sangue e com o corpo de Cristo. A partir do momento que nós servimos a Deus, somos servos de Deus, nós participamos da ceia do Senhor. Então, a Bíblia diz que nós participamos do cálice de bênção, que abençoamos, porque é a comunhão do sangue de Cristo. Porque nós entramos em contato, temos comunhão no sangue de Cristo. Participamos do sangue de Cristo. E o sangue de Cristo é puro, santo. Amém? E também, nós fazemos parte, nós entramos em contato com o corpo de Cristo, que é o corpo santo, que é um corpo puro, é um corpo incontaminado. Então, se nós fazemos parte do sangue, entramos em comunhão com o sangue, entramos em comunhão com o corpo de Cristo, o que acontece, irmãos? Nós somos, pertencemos ao Senhor, nós somos do Senhor, nós fazemos parte do Senhor, e o Senhor faz parte de nós, porque nós bebemos do seu sangue e comemos, participamos do seu corpo, que é o pão. Então, Paulo continuando diz, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Porque a partir do momento que nós participamos do sangue e do corpo de Cristo, nos tornamos um só corpo. Nos tornamos um só sangue em Cristo. Porque todos participamos do mesmo pão. Então, bebemos todos do mesmo sangue e participamos todos do mesmo pão. Então, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Somos um só em Cristo Jesus. No versículo 18 diz, Vem de Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Então, a partir do momento que eu como o sacrifício, que eu como, irmãos, bebo o sangue de Cristo, e como o pão, o corpo de Cristo, eu participo disso. Eu participo do Senhor, que é santo. Assim como aqueles que comiam dos sacrifícios, o povo de Israel, eles faziam parte do altar. Amém? Eles participavam do altar. Nós também, então, temos essa mesma participação em Cristo. Então, continuando. Mas que digo que um ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Nós sabemos, meu irmão, que o ídolo não é nada. O que é um ídolo? É um pau, é um pedaço de pedra, que tomou forma, que foi esculpido. É um barro, é um papel, ou seja, um ser humano. O que é um ídolo? O ídolo não é nada. O que é o sacrifício para esse ídolo? Também o sacrifício em si não é nada. O que foi oferecido não é nada. Porque, na verdade, nenhum outro tem poder algum. Certo? Em si mesmo. Então, o ídolo não é nada, o sacrifício não é nada. Mas para quem foi oferecido? Aí sim, ali é outra coisa. Porque, a partir do momento que se oferece ao ídolo, está oferecendo um sacrifício, naquele momento está tendo em contato ao espírito que envolve aquilo. E, nesse caso, é o espírito demoníaco. Ao que foi invocado, para o que foi feito, para o que foi oferecido, que tem a ver a situação. E, atrás de tudo isso, está o espírito demoníaco. Então, ele diz, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E, aí, esse é o problema. O que está por trás daquilo são demônios. O que envolve aquilo? A atmosfera está cheia do quê? Qual presença que está ali? Demônios. Então, eu sacrifico aos demônios e não a Deus. Então, por isso, Paulo diz, e não quero que sejais participantes com os demônios. Então, quando alguém vai se tornar participante com o demônio? Quando você participa daquilo que foi oferecido aos demônios. Quando você participa de algo que foi consagrado, foi oferecido, foi ofertado aos demônios, você está fazendo parte com os demônios. Você está participando com os demônios. Por isso que Paulo diz, fugir de toda a idolatria, porque por trás de toda a idolatria, há espíritos demoníacos. Aí, ele continua, no versículo 21, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Isso não pode, não podemos participar de dois. Não podemos nós, ora, nós participarmos do corpo do sangue de Cristo, estar envolvente com a presença de Deus, e de repente nós vamos lá e participamos de coisas que foram oferecidas aos demônios, que foram consagradas aos demônios. Não podemos, irmãos, beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Você não pode participar de uma mesa santa, irmãos, onde há coisas santas, puras, e participar de coisas imundas, sujas, coisas que foram oferecidas ao demônio. Não podeis fazer isso. Se quiser, entristece ao Espírito de Deus. Deus se afasta, porque Deus não tem parte, não entra em comunhão com as coisas demoníacas. Então, não podemos. Agora, com o que participarmos? Entramos em comunhão com o mesmo. Faremos laços com o que envolve tal participação. Então, por isso, nós temos que pensar, espera um pouco, o que eu posso participar? Você tem que examinar todas as coisas, irmão. Você tem que procurar saber de todas as coisas. E quando você tomar conhecimento que tal coisa foi oferecido aos ídolos, ou foi oferecido a demônios, que envolve idolatria, você não pode participar. Se você fizer, Deus se retira da tua vida. Vamos ver, meu irmão, o que está escrito no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 a 17. Paulo diz, não vos prendais a um jugo desigual. Olha só, a palavra prendais, o que significa? Não se prenda, não se une, não se associe a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Não tem, irmãos. Então, não podemos nos associar. Se nós entrarmos em associação, vamos interromper a nossa comunhão com Deus. 15. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Sabe quem é Belial? O diabo, o maligno. Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Aí está, Bernal. Quem você é? Você é o templo do Deus vivente. Você é o templo de Deus vivente. Você é a morada de Deus e Espírito. Isso é muito sério, irmãos. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, nele habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis nada imundo e eu vos aceitarei ou vos recebereis. Meu irmão, isso é sério. Tem pessoas que hoje não entendem, não compreendem ou não querem compreender ou não querem saber a respeito da palavra de Deus. E ela mostra tudo, meu irmão. Nós temos que nos orientar pelas escrituras. Nós não podemos ir pelo que nós achamos. A Bíblia diz exatamente o que Deus quer e o que Deus quer. Nós não podemos deixar, meu irmão, de lado, ignorar, desprezar ou refutar. Porque aqui está o segredo da nossa vida espiritual. Por que o cristão não pode participar com a mesa dos demônios? Porque somos o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em nós. Dê-lhe, irmão. Somos o templo de Deus. O que é o templo? É a casa, é a morada. E o Espírito de Deus habita em nós. Que Espírito é esse? É o Espírito Santo. Ele está em nós. Então, meu irmão, eu tenho que cuidar com o que eu participo. E eu não posso contaminar aquilo que não é mais meu, mas é de Deus. Vamos ver o que diz em 1 Coríntios capítulo 3, irmãos. Versículos 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Então, meu irmão, nós não podemos destruir o que é de Deus. Nós não somos mais de nós mesmos. Nós somos agora a morada de Deus. O Espírito de Deus está em nós. E porque Ele está em nós, nós devemos tomar cuidado para não entristecer ao Senhor. Agora eu pergunto, quando um cristão pode participar da mesa dos demônios? Quando? E o que é a mesa dos demônios? É tudo aquilo, meu irmão, que foi oferecido a Satanás. E o que pode ser? Música, filmes, que foi oferecido a Satanás. Desenhos, que foi oferecido a Satanás. Muitas vezes alimentos, que foi oferecido a Satanás. Quadros, muitas vezes, são oferecidos a Satanás, que as pessoas fazem pacto para o diabo para ficar rico. Tudo o que foi oferecido a Ele, irmãos, que envolve Ele, que envolve Ele mesmo, foi oferecido, recebeu algo vindo do inimigo, inspirado pelo inimigo. O que acontece, irmãos? É a mesa dos demônios. Aí tem aquele crente ignorante, cabeça dura, que ele vai dizer assim, Não, pastor, não importa, é só orar que eu reprendo. Eu consagro isso a Deus. Como que eu vou consagrar algo a Deus que foi feito, foi inspirado, foi idealizado por Satanás, pelo Espírito e do inimigo, com um propósito destruidor? Eu não posso mudar a natureza das coisas. Nós não podemos. Quando a Bíblia diz, e comereis coisas mortíferas, não só era dano algum, irmãos. É no sentido que quando você, algo foi feito contra você, mas você, sem tomar conhecimento daquilo, não sabendo de onde vinho, na tua simplicidade, mas você orou, amém, sem saber a sua procedência, mas você orou na tua inocência, sem você saber, então Deus te guarda e te livre. Mas se você sabe que foi oferecido a Satanás, que foi oferecido ao Moivão, se participa, você está consciente, então você se torna conivete. Você entrou, por conhecimento, em comunhão, em contato. Você acabou, meu irmão, fazendo parte daquilo tudo que é feito. O que acontece? O Espírito de Deus se retira. Deus se afasta. Você é o templo de Deus. O Espírito de Deus está em você. Mas se você consente participar dessas coisas, Deus se retira. Então, Ele não governa a tua vida. Você toma a tua decisão por você mesmo. E é o que está acontecendo na igreja atual. E por isso que a igreja está fraca. E por isso que a igreja, meu irmão, está se corrompendo. Por espírito imuníclus que está no meio do povo de Deus. Para não se afastar de coisas que desagradam a Deus. A Bíblia Jesus disse, eis que se aproxima o príncipe deste mundo, e ele não tem parte comigo. Se você participa de algo que você sabe que foi oferecido ao diabo, o que envolve Satanás, o diabo veio matar, roubar e destruir. E o que vai acontecer com você, irmãos? O que o Senhor disse? O que está em ter a palavra de Deus? Quem destruir o templo de Deus? Deus o destruirá. O que o diabo veio fazer? Matar, roubar e destruir. E se você participa de algo que vem dele, qual o Espírito que vai atuar na tua vida? O que mata, rouba e destrói. Tem doenças que não era para o crente ter, irmãos. Mas ele passa a ter porque ele participou de mesa dos demônios. Ele acaba recebendo sobre si aquilo que ele participou. Seja pelos olhos, seja pelos ouvidos, ou seja pela boca. Paulo disse, coma de tudo que vende no açougue. Mas se disseram, foi oferecido ao ídolos, não participeis. Não dá para mudar isso, irmãos. Não tem como mudar. Vamos ver o que diz o livro de Efésios, capítulo 2, irmãos. Efésios, capítulo 2, versículo 20 a 22. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado. Quem é esse edifício, irmãos? Somos nós. Como devemos estar? Bem ajustado. Cresce para o templo santo do Senhor. Por que está bem ajustado? Porque anda em conformidade com a palavra de Deus. Diz lá, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para o templo santo do Senhor. No qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Você foi edificado para o Espírito de Deus morar na tua vida. Para o Espírito de Deus habitar na tua vida. Se alguém se envolver, de qualquer forma, com prática idólatra e profanar o templo de Deus, de maneira direta, visto que os cristãos, em conjunto, são a casa de Deus, são o templo de Deus, e também, individualmente, são templos do Espírito Santo. Tanto em conjunto, como individualmente, nós somos o templo do Espírito Santo. Por isso, meu irmão, nós não podemos contaminar o templo de Deus. Nós não podemos participar do que não faz parte do Senhor. Paulo diz que o que se ajunta com o Senhor, irmãos, é o mesmo Espírito. Nós vemos isso em 1 Coríntios 6, 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Amém! Aleluia! Nós nos tornamos o mesmo Espírito. Quando nós nos entregamos a Cristo, morremos para o mundo, passamos a ser filhos de Deus, passamos a ser discípulos do Senhor, passamos a ser o templo do Espírito Santo, passamos a participar da ceia do Senhor do corpo e do sangue de Cristo. Nós nos ajuntamos com Ele. Agora nós fazemos parte dEle e Ele faz parte de nós. Nós somos dEle e Ele é nosso. Ele habita em nossa vida. Então nós somos um com Ele. E se nós somos um com Ele, irmãos, eu não posso participar com coisas que não é dEle, com coisas que vêm das trevas, com coisas que são demoníacas. E quando eu faço isso, irmãos? Deus, então, se retira. Eu perco o direito às promessas. Deus não está sobre mim mais para me proteger e guardar. E aí o problema vem, irmãos. Aí as coisas começam a acontecer. Tem crentes fracos, tem crentes doentes, tem crentes, meu irmão, problemáticos, não conseguem se levantar, tem tropeços na sua vida. Tem que, irmãos, se libertar de tudo isso. Tem que deitar fora tudo aquilo que desagrada a Deus. Porque senão, se você fazer parte de todas essas coisas, você acaba, então, deixando a tua vida sem a proteção de Deus. Nós vamos ver aqui, irmãos, que Paulo combina palavras de Isaías e Samuel ao mesmo tempo. Quero que vocês abram no livro de Isaías, capítulo 52. Vamos ver o que Isaías diz. E nós vamos ver o que Paulo escreveu. Isaías 52, versículo 11. Agora vamos, irmãos, para 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14. E eu lhe serei por pai, e ele lhe será por filho, e se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, e com açoites de filhos de homens. Agora nós vamos para 2 Coríntios, capítulo 6, 17 e 18. São vezes que Paulo recita as mesmas coisas que Isaías recitou, as mesmas palavras de Samuel. Então, que afirmam o desejo de Deus de um relacionamento exclusivo, carinhoso com o seu povo. O que é algo exclusivo? Isso aqui é meu. Ninguém toca, ninguém pega, ninguém usa. Isso aqui é meu. É exclusivo meu. Ninguém vai poder pegar. E é assim que Deus nos quer, irmãos. Sabe quando que o diabo não toca em nós? Quando nós nos mantemos do Senhor. Quando nós não o aceitamos, e não aceitamos as suas coisas. Quando nós, irmãos, saímos das coisas que pertencem ao inimigo, nós não queremos nada com ele. Então ele não tem poder sobre nós. Ele não tem direito sobre nós. Mas, quando, preste atenção, nós participamos de algo que é do inimigo, conscientemente, o que acontece? Damos direito a ele. Damos legalidade a ele. Meu irmão, é isso que está acontecendo hoje nos lares cristãos. Cadê a presença de Deus nos lares cristãos? Olha a situação das crianças, irmãos. Por que você acha que eles estão do jeito que estão? Olha a situação que estão jovens hoje. Do que estão participando? Por isso, pai e mãe, vigiem seus filhos com o celular. Vigiem seus filhos. Cuidado. Não deixe eles, meu irmão, sozinhos. E aquilo que ele foi ver, meu irmão, examine. Procure saber a fonte. Quem foi que fez? Quem é a pessoa que fez? Aí, você deixa ele a vontade. Coitadinho. Ah, porque eu só vou dizer não em tudo. Tem que deixar aproveitar um pouquinho. Ah, senão eu segurar muito. Segura o que você puder, meu irmão. Porque se você soltar a rédea, o diabo pode simplesmente ir lá e cortar a rédea e você perder teu filho. E ele se perder na eternidade. Não estamos na época de soltar a rédea. Não estamos na época de soltar a corda. Enquanto você pode ter perto, segure. Faça o que você puder. Faça além do que você puder. Se você quer a salvação do teu filho. Mas não, coitadinho. Puxa, meu irmão. Mas é tão bonitinho que ele pega lá o celular e fica lá. Parece um adulto. Parece um adultinho. Essa é a mentalidade dos pais, irmãos. Essa é a mentalidade. Aí depois, não controla mais o filho. Aí depois, meu irmão, o filho não quer saber mais de Deus. Aí depois, vai na igreja e o filho está com 10 anos. Não canta, não toca, não faz nada, não se desenvolve em nada, não quer saber de nada. Vem pra igreja, meu braço é um zumbi. Mas vai ver ele no colégio como é que ele é. Vai ver ele com os colegas como é que ele é. Vai ver tua filha lá quando chegar lá fora. Vai ver. Tinha aquela cara de coitadinho. Mas você não sabe, meu irmão, o que está sobre ele. Você não sabe o que está sobre ele. Por quê, meu irmão? A minha bebida já está pulvorizada. Já está cauterizada. Nem entra as coisas de Deus, mas não desenvolve mais as coisas de Deus. Aí ele começa a fazer biquinho. Porque, ó, eu sou sozinho. Ó, porque não posso ter amigo. Ah, o diabo vem com a timã. Vem com coisas, meu irmão. Ah, mas eu não tenho outro jovem na igreja. Ah, porque eu não tenho... Começa essas coisas, meu irmão. Aí a mãe fica, coitadinha. É uma verdade, pastor. Pois é, minha irmã. Coitadinha. Coitadinha de você. Que quando você abrir teu olho, teu filho já está na mão de Satanás. Coitadinha de você, jovem. Que quando você estiver lá fazendo o que você quer, o diabo já dominou você. E aí não tem mais volta. O tempo está curto. Eu digo para você, se os adultos não conseguem se manter, meu irmão, o shopping vai conseguir? Os pais não estão conseguindo se libertar de coisas. Nós temos que pensar, isso é sério. Isso aqui não se prega mais, meu irmão. Isso aqui não se ensina. Por que não se ensina? Porque eu vou dizer algo para você, meu irmão. A maioria dos pregadores não crê nisso. A maioria dos pregadores, meu irmão, não fala sobre isso. Só porque isso aqui não enche a igreja. Não podemos participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Deus, escute só. Quando nós olhamos para as promessas de Deus, e quais são essas promessas? Olha as promessas dele. Então, meu irmão, se nós nos afastarmos, nos abstermos dessas coisas, isso vai acontecer na nossa vida. Nós vamos ter o Senhor conosco. Ele vai nos receber. Ele vai estar conosco. Ele vai ser nosso Pai. Nós vamos ser os filhos dele. Amém, irmãos? Amém. Ele estará conosco. Então, segundo Coríntios 7,1, diz lá, Ora, amados, pois que temos tais promessas. Qual promessa é essa? Ele está conosco. Nós estarmos com Ele. Ele habitar no nosso meio. Ele nos receber. Ele ser nosso Pai, nosso filho dele. São promessas. Então, diz, Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos-nos de toda a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Se nós temos essas promessas, vamos se abster. Vamos se afastar dessas coisas. Vamos nos purificar de toda essa imundícia da carne e do Espírito. Vamos ser do Senhor somente. No capítulo 5, versículo 10 e 11, diz, Porque todos devemos comparecer do tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem do mal. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens a fé, Mas somos manifestos a Deus. E espero que a vossa consciência sejamos também manifestos. Então, veja bem, irmãos, nós devemos fazer tudo no temor de Deus. Porque Deus dá a cada um conforme as suas obras. O que o Senhor vai fazer naquele dia? A Bíblia diz que Ele vai dar a cada um conforme as suas obras. Porque o que Ele vê em nós, o que Ele acha em nós, então Ele vai determinar o que Ele vai nos dar. Então Ele vai dar a cada um conforme merece. Mas isso não é só lá, isso é o caráter de Deus. Essa é a forma do agir de Deus. E por isso que hoje, hoje Ele dá a cada um o que nós merecemos. Então se hoje tem coisas que não estamos recebendo de Deus, é a promessa dEle, porque Ele está vendo nas nossas obras coisas que o entristecem. Assim como Ele vai dar aquele dia a cada um conforme as suas obras, Ele nos dá hoje também conforme as nossas obras. Agora se Ele vê o cristão participando da mesa dos demônios, se Ele vê o crente vendo coisas que não deve ver, assistindo coisas que não deve assistir, ouvindo coisas que não deve, fazendo coisas que não deve, usando coisas que não deve, tendo na sua casa coisas que não deve, simplesmente Ele não vai dar tudo aquilo que está prometido por Ele. Ele vai dar conforme as obras. O que significa? Ele vai dar o quê? Nada. Ah, por que Deus não me abençoou? Ah, por que Deus não me dá vitória? Para Deus dar vitória. Para Deus fazer o grande livramento como fez através de Gideão. Quando o anjo falou com Ele, qual foi a coisa que Gideão teve que fazer antes de ir para a batalha? Ele teve que ir lá e destruir todos os ídolos de seu pai. Primeiro ele teve que fazer aquilo. Depois que ele destruiu os ídolos do pai dele, da sua casa. Então ele foi para a batalha. E Deus deu o grande livramento. Meu irmão, tem coisas que nós pedimos, muito bem, está pedindo, Deus quer te dar. Mas olha, o que Ele vê em você? No dia a dia. Ele está vendo o quê? As obras. Ele dá cada um conforme as obras. Não é só naquele dia, todo dia. Ele dá conforme nós sonamos. A forma que vivemos, coisas que fazemos, Ele está nos vendo. Então, se não merecemos as suas bênçãos, Ele não dá. Ah, eu não sinto mais a presença de Deus. Ah, Deus não mexe com o seu Espírito Santo. Ah, eu não tenho experiência com Deus. O que Ele diz ali no versículo 7? Ora, amados, porque temos tais promessas, purifiquemos de toda a notícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus. Se santifique. Se afaste de coisas que desagradam a Deus. Elimina da tua vida coisas que não tem parte com Deus, não tem parte com demônios. Se cuide, se preserve. Ande no temor de Deus. Pode ter certeza, amém, que Deus doer brevemente. Vai te encher com o Espírito Santo. Pode ter certeza que Deus vai te dar a Deus. Aquilo que está buscando do Senhor. Tem coisa que não é para nós. Tem coisa, meu irmão, que não é para o cristão. E na sequência, o que nós lemos aqui no início, em 1 Coríntios 10, 20 e 21, se nós formos agora para o versículo 22, que é uma continuação, vemos escrito lá, ou irritaremos o Senhor? Sermos nós mais fortes do que Ele? É a continuidade. Ele está continuando a falar. Então, em 1 Coríntios 23, todas as coisas lhes são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas lhes são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Você é livre. Você pode até fazer o que quiser. Você pode sair daqui amanhã, meu irmão, e ouvir aquela música mumblana, não quer saber quem fez, não quer saber se é do diabo, não. Você pode assistir aquele filme que você não assistiu, deixar os teus filhos assistirem todo tipo de desenho. Você que sabe, mas pode ter certeza, isso vai travar a bênção na tua vida. Você não vai ter a bênção de Deus. Você não vai ter a presença de Deus. Você é livre, mas nem todas as coisas convêm para nós. Tem coisas que não é para nós, irmãos. Escuta o que eu falo para você. Tem coisas que não é para nós. Eu vou repetir. Tem coisas que não é para nós. Você é livre para fazer, mas não é para nós, porque não edifica. Não é para a nossa bênção. Essas coisas podem interromper a ação de Deus em nossa vida. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Tem coisas que não é para você, irmão. Tem coisas que não é para o cristão comprar, não é para ter em casa, não é para usar, não é para ver, não é para ouvir. Mas você diz, não. Por quê, pastor? A maioria é da igreja. Então vá, meu. Vá para as igrejas. Vá pelo que a maioria acham. Mas lembre-se, você não vai ter o Deus da Bíblia com você. Você não vai ter o Deus da Palavra com você. Porque nós não estamos aqui, irmãos, para fazer o que a maioria acham que está certo. Nós estamos aqui para ouvir a Palavra de Deus. Seja com um, com cem, com mil, com dez mil ou com milhões. É a Palavra, irmão, que é importante na nossa vida. Como que nós vamos ignorar isso? Se a Palavra de Deus é tão clara? Como que nós vamos refutar algo? Que isso aqui não é Palavra de homem, não é Palavra de Deus. Mas os cristãos dizem, não, pastor, não é bem assim. Eu sei a minha posição. Sabe, coisice é nenhuma. Olha o que Paulo disse, eu não confio na carne. Paulo falou, eu não confio na carne. Ele disse, quando eu penso que eu estou forte, eu vejo o que está falando. Por quê? Porque a gente sabe que nós não somos nada. Aí nós nos refugiamos em Deus. Nós tomamos cuidado. Nós não nos arriscamos. Quando vemos nossa fragilidade, meu irmão, eu vou procurar estar mais longe do perigo que eu puder. Eu vou me colocar mais longe do precipício que eu puder. Eu vou arriscar minha vida. Por isso que a igreja de hoje está na situação que está. Não troque uma eternidade com Deus por um momento de prazer. Porque as coisas que duram só um momento, mas depois durarão eternamente. Participe mais da mesa do Senhor. E se cuida onde você for, diz, não, eu sou do Senhor. Ele mora na minha vida. Meu irmão, isso deve ser nossa motivação. A coisa, meu irmão, que mais nós temos que desejar é a presença de Deus. É a ação do Espírito Santo. Nós devíamos almejar, meu irmão, sentir o fogo de Deus em nossa vida. Quem já sentiu isso, sabe o que eu estou dizendo. A gente vai louvar com mais gozo, com mais alegria, com mais prazer. Vamos fazer as coisas para Deus com mais vontade, com mais zelo, com mais dedicação, com mais vibração. É a presença de Deus. Deus nos chamou para a guerra. E nós estamos em guerra constante, diariamente. A mulher diz que o Espírito combate contra a carne. A carne contra o Espírito. Mas para onde vamos perder? Foi dito aqui, quem semear no Espírito, vai colher no Espírito. Mas quem semear na carne, a carne vai colher corrupção. Não participeis da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. 1 João 3, versículo 1 a 3. Diz assim, Vê-lhe com grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Deus. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele. Porque assim como Ele é, o velhão, e qualquer que Ele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Se tem esperança, purifique-se a si mesmo. Assim como aquele que habita você é puro. Quem habita em você é o Espírito Santo. Então você tem que purificar a si mesmo. E você não use coisas que não tenham a ver com a pureza. Tudo devia passar, meu irmão, pela, falei antes, pela prova real. Passe em prova. No grande versículo que todos conhecem. Filipenses 4, 8. Pega tudo isso e coloca lá. Olha o que diz lá. Paulo diz, Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é honesto, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso dupeis o vosso pensamento. Passe na prova real. Isso que está vendo, que está ouvindo, que está na tua casa. Passe lá. Tem a ver com pureza? Não. Tem a ver com coisa verdadeira? Não. Tem a ver com coisa justa? Não. Então, meu irmão, diga não para isso na tua vida. Não participe disso. Tem boa fama? Que fama tem isso? Que fama tem esse filme? Que fama tem essa música? Quando nós participamos de algo, meu irmão, que tem a ver com o demônio, escute, quando participo com algo, o que envolve ali participa comigo. Já pensou nisso? Quando participo de algo, tudo aquilo que envolve aquilo, irmãos, tudo aquilo que envolve, tudo que está sobre aquilo, participa comigo. Imagine, irmão. Não participe, irmãos, daquilo onde o mal vai poder atuar, através daquilo, para te atingir, te enfraquecer, te derrubar, te destruir. Quem destruir o tempo de Deus, Deus destruirá. Ontem falei algo, meu irmão, sobre a questão da Coca-Cola. Quem não sabe hoje que a Coca-Cola, meu irmão, é do diabo? Os católicos sabem. Todos, todo mundo sabe. Tanto por um lado espiritual, por um lado científico, a Coca-Cola é maléfica. Por um lado científico, no lado clínico, que mais mata, isso é comprovado mundialmente, irmãos, pela medicina. Então, para o lado humano, para o conhecimento humano, pela ciência, a Coca-Cola é altamente destruidora, maléfica para o ser humano. Agora, para o lado espiritual, quem não sabe que a Coca-Cola, meu irmão, os donos são satanistas, que dão 10% ou 20% para a vida de satanás? Os emblemas da Coca-Cola, você pode ver emblemas voltados, meu irmão, para o satanismo. Aí o crente vai lá e bebe. E toma aquilo. Vai tomar a Coca-Cola. Ah, a gente ora. Esse é o mesmo, a gente ora, irmãos. É, a gente ora. Então, muito bem. Se é assim, vai lá, pega uma galinha que você encontrar numa esquina oferecida ao diabo, que está na galinha preta, pimpe ela e cozinhe, coma. Vai lá, fique de olho, meu irmão, lá com os pais de santo que estão matando o bode preto, o cabrito. Fica lá escondido, eles vão embora, vai lá porque está presso com a carne. Vai lá correndo, lave sua água, vou comer, vou orar em cima, santificar e vou comer, pastor. Vai lá e pega aquela maçã oferecida lá, maçãzinha, eles vão embora, vai lá e pega, lava e come. Isso faria isso? Mas você bebe Coca-Cola? Qual a diferença? Qual a diferença? Vai assistir aquelas novelas da Rede Globo, tudo oferecido do diabo, todo mundo sabe, até o que é crente sabe hoje isso. Tem gente que acredita que aquelas novelas são tudo diabradas. Aí o crente vai lá e fica assistindo a novela. e os crentes estão lá. Agora o crente vai lá, sabe disso e participa. Aí vem assim, pastor, eu estou mal, pastor, não está nada, sabe? Pastor, aí você vem e ora para quem sabe, eu vou para outra igreja pedir oração porque o pastor não tem poder. Mas não vai adiantar nada, meu irmão, se você está fazendo coisas da grada a Deus. Agora eu vou dizer algo para você, olha para mim aqui agora. Agora, consagre a tua vida, busque a Deus, esteja na presença de Deus, tira da tua vida o que Deus não se agrada, aborreça aquilo que Deus aborrece. Muito bem, você vem pedir oração. Na verdade então, meu irmão, não é falta de poder o pastor, é falta de consagração tua, é falta de comunhão com Deus teu, é falta de você se consagrar, se purificar, se afastar do que Deus diz para se afastar. Não fazer parte com aquilo que não agrada a Deus. Consagre a tua vida, irmãos. Rompa com tudo aquilo que não é de Deus. Santifique a tua vida, santifique o teu lar, não interessa o que as pessoas falem, isso é fanatismo, isso é radicalismo, isso aí é isso, não interessa, irmãos. É você e Deus, você, meu irmão, é a tua alma que está na tua mão. É a tua alma, é nós, aquele dia é nós e ele, irmãos. Para sair daqui é nós sozinhos e ele. não tem outro, então pense em você e ore pelos outros e descenda pelos outros, pregue para os outros, fale para os outros. Por isso que eu digo para você, meu irmão, não perca teu tempo com coisas banais, não fique vendo coisa que não deve. Pregue, faça a obra de Deus, pegue esse celular, pegue seu WhatsApp, manda coisa que edifique, escreva versículo para alertar teu irmão, mande coisas que vão edificar teu irmão, mande para quem que você puder, irmãos. Não fique mandando coisa que não deve, falando coisa que não deve, ouvindo coisa que não deve, pegue esse tempo, consague a tua vida, santifique a tua mente e peça para Deus, me use, me use, me use, me use. Faça, meu irmão. Não perca tempo nessas coisas fúteis. Então, use isso, use o que você tem na tua mão, meu irmão, para pregar, para avisar alguém, para alertar alguém, despertar alguém. mande para os teus parentes, o que é isso que está acontecendo? Porque mandou isso, Jesus está voltando, está preparado? Só Jesus salva. Que possa despertar alguém, que possa salvar alguém, que possa fazer alguém se acordar, irmãos, para que de uma forma ou de outra alguém seja despertado. Participe da mesa de Deus e o Espírito de Deus vai influenciar você. Você é um como o Senhor, você faz parte do Senhor e Deus faz parte de você. Então, meu irmão, se envolva com o Espírito, com a mesa do Senhor. Amém. Se há um inimigo deles combateu, se estás em trevas e não tens poder, que a formosa luz de Deus fugure em ti e serás feliz assim. Se a tua fé é fraca no Senhor, que a formosa luz de Deus fugue em ti e serás feliz assim. deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus, que a formosa luz de Deus fugue em ti. e serás feliz assim. Temos claridade em nosso coração, temos claridade em nosso coração, e vivemos nós na luz, que a formosa luz de Deus Cure em ti e serás feliz assim Sente Deus o Espírito Consolador Traz a luz do céu divino resplendor Penetrando Ele no teu coração Viverás então de amor Deixa penetrar a luz Deixa penetrar a luz Que a forma as a luz de Deus cumpre em ti E serás feliz assim Se alegres fores a mansão sem par Ou enfrenta as trevas que vão se afastar Que a forma as a luz de Deus cumpre em ti E serás feliz assim Deixa penetrar a luz Deixa penetrar a luz Que a forma as a luz de Deus cumpre em ti E serás feliz assim A luz de Deus cumpre em ti Que a forma as a luz de Deus cumpre em ti E serás feliz assim E serás feliz assim O que é isso?